Ele começou a fazer a putaria toda, falando que todo mundo é corrupto, tá começando a fazer isso no mundo, daí ele agora ficou maligrença no partido que ele só fala. Assim, você é muito pesado. Se eu estivesse lá, eu não quero desesperar meus colegas, meus amigos, mas se eu estivesse lá, eu também assinaria. E foi por isso que eu não fui. E a partir do momento que a lista de lá cresce, e os nomes do lado de cá não aparecem, mais bobagem nós ali. É a minha manifestação. Então, vamos lá. Eles me ligaram, me ligaram, passou o telefone, que o presidente pediu assinar, eu falei que não assinem. Eu também. Eu sou homem de uma só palavra. Eu também. Não assinem. Falei dessa maneira. Eu não fui por isso. Entendeu? É Eduardo Bolsonaro. Tem a linha do Francisco de Líder. Ok? Nós vamos expulsar. O presidente vai acreditar nisso. E aqueles que quiserem, nós vamos expulsando um por um do partido. Felipe, eu estou com você. Ok? A situação é essa. Vamos expulsar um por um. Não é a gente, a gente está passando. A gente foi tratado que nem cachaça. O primeiro começo, desde que ele ganhou a eleição. Nunca atendeu a gente em porra nenhuma. A única coisa que a gente foi na do coapo e nem... Para de ir. Para de ir. Para de ir. Então, porra, o que a gente está oferecendo? A gente só liga na hora que ele precisa, em favor, para fuder com alguém. E sem falar uma coisa, ó... E tem para a comissão? Eu sou a menina aqui, tá lá? Eu sou a menina aqui, tá lá? Eu sou a menina aqui. Eu sou a menina aqui. Eu sou a menina aqui. Eu não fui por isso, porque eu sabia que você mereceu. Eu e o Troutes. Luiz e Troutes. Olhou no nosso rosto. O Daniel já estava na conta dele. O Z9. Foi? É, eu já estava na conta. O que vem agora é 22. Eu falei, chamo o Valdir para conversar. O Daniel viu, pô. O que eu vou falar para ele? Quando ele me ligou. O estragênio, meu. O que eu vou falar para ele? E já está aqui, ator? Eu tenho essa gravação. Eu incluo ele. Eu posso, eu posso. Eu já tenho essa gravação. Eu já tenho essa gravação. Imaginaram que ele é isso. Obrigado nisso, pelo amor de Deus. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. O que eu mostro é esse carro. Estou em carro. O que ele fazia essas interrupções, está gravada. A conversa dele é bom demais. Está gravada. Eu tenho gravada. E aí eu vou dizer o seguinte, Luiz. Eu vou incluir o presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu incluo o presidente. Como é que o presidente se empresta a papel dele? Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel, esse vagabundo. Eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades. Não sobra o nome desse vagabundo. Não, não, não. Não, não. Não tem que chamar o presidente agora. Cara, olha, eu não vou mais assinar o que ele está aqui. O que ele vai conversar agora? Mas lá, presidente, o senhor foi em carro demais. Em janeiro eu saio. Em janeiro eu saio. Não, eu só assinio. Não, você já foi combinado. Em janeiro eu saio. Rapaz, eu fui quando eu ver o colega. Aí nós escolhemos outro vídeo. É dignidade do cara. Em janeiro eu saio. Agora, se ele se institui, eu vou impedir. Calma, calma, calma aqui. Vamos falar isso aí. Marcelo, Marcelo, o que aconteceu? Fui lá 10 horas da manhã para resolver o assunto meu. Escuta aí. Não, não sei o que vamos falar. Eu fui lá para resolver o assunto meu. Chegou lá o mini churrão. Falei para você lá e tudo. Escuta. Irmão, você tem que... Eu prefiro viver no mundo cor-de-rosa. Desculpa, desculpa. Como foi falado. Irmão, irmão, olha só. A cabeça doente é alguém com o Exaldino aí, Exaldino? Irmão, eu estive lá para resolver o assunto meu. O assunto meu. Aí de repente, o general estava numa crise. Eu senti as passas. Onde ele ligou para o Valdir na minha frente. E o Valdir foi... Pota, filho. Segurou a onda, falou sobre você. Não, acho que você está indo para o Brasil, né? Falei para o lado do... Falou, segura a onda. Aí o Mario Ramos disse, o povo tem que sair do dia hoje. O general Ramos falou que quando eu cheguei lá, fui eu e a Carla, fui eu chegar. Aí eu fui falar que você seria o líder. Aí eu não entendi nada. Eu corri. Eu corri de lá. Eu falei, não, o líder vai ser o... Vai ser o Julián. Ele falou com o Bolsonaro. Ele falou com o Bolsonaro. É o Bolsonaro que chamou ele aqui. Ele já tinha conseguido os votos do outro lado. E queria que eu conseguisse o daqui. Eu não posso fazer isso se eu não conversar com vocês. Nem conversar com o Paulo. Eu não faço isso. Já ir me pedindo alguma coisa é foda. Eu simplesmente pedi para cagar e saí. E não vou ter mais. Você está entendendo? Eu não vou fazer isso, não. Não vou. Não vou. E ainda eu fiz mais um vídeo metendo o cacete com o advogado dele. Não faço isso. Eu tenho um honro. Aí vai ser o líder. E o líder, você acaba olhando para mim. Tu não vai conseguir não assinar, Nelson. Eu não consegui não assinar. Isso aqui, é claro que eu vou assinar. Eu nunca fui tão assediado como agora. Nunca o palácio ficou tanto para você. Nunca ele voltou para mim. Desde a minha posse. Para mim também. Olha. Para Bolsonaro. E você ficou importante da noite. Fiquei importante, né? Nada como um dia após o outro. Só uma coisa. O que vai acontecer? Lembra quando eu falei... Ô, Trutz, fala em você, pô. Não, peraí. Eu sei o que acontece com o bastidores. Mas eu já confiei, pô. Vai de todo mundo. Vai. De qualquer maneira. Por quê? Se pegar biro, biro e vai com o EDA. Tem duas a mais, manda dois embora. Tem três a mais, manda três embora. Qual que é o problema disso tudo? Não é isso. Ontem a gente foi na casa do Rodrigo. Estava o Mendonça. Estava o Rodrigo Maia. Ligando com a CM, comigo e com o EDA. Eles estão loucos esperando para fazer a fusão do Democratas com o PSL. Eu estou tentando segurar essa porra porque eu não quero que aconteça. Também. Se a bancada passar o recado que não está com o partido, eles vão fazer a fusão. E vão liberar todo mundo aqui sem levar fundo, sem levar porra nenhuma. O meu Democratas vai ficar com o dinheiro de todos vocês aqui. Então não tem chance de dar certo o jogo do Palácio porque eles não combinam o jogo com ninguém. Não tem chance. Sabe, é impossível. Você vai? Vocês querem ver o nosso partido que a gente construiu na ONU Democratas, o CM Neto? Eu não. Entendi. A gente vai ficar na mão de eles? O que? Vai ficar na mão do Democratas a gente? Não, se a gente fizer isso. Eu juro, Bruno, eles estão querendo fazer uma entusiasmadíssima. Porque tem que juntar os dois juntos, fazer um partido com os cinco deputados. Para ele tentar a reedição deles. E a gente está segurando isso porque a gente não quer. Porque um dia a gente brincou com isso e ele foi levando a sério. O ACM, a Mendoza, a conversa. O Mendonça estava lá ontem. O Caiado já está na conversa querendo acertar para o Valdir. E a gente está segurando pelo grupo. Agora, se a mostra do grupo, qualquer piso ali já vai, vamos fazer a fusão com o Democratas. O Felipe, você não acha que esse negócio ilícita para tirar o Valdir é só para medir uma febre de quem sairia? Não, 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 eles querem tirar. Valdir, Valdir, de quem sairia? Não, 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 não. Não, então está beleza. Então está só com um por enquanto. É. Então nós temos o poder de... É isso. Se vocês voarão, jogamos a nossa. Isso. E aí a expulsão, né? Aí conforme os nomes que tiver, a gente vai focando as expulsões. Se o PSL se fundiu com Deus, o Democratas se entrega em mistérios, cara. E eles ainda vão dar o passeio em todos nós que governam isso. Mas vem cá, quem é que decide essa fusão? Não está louco, 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 não está louco. Se o PSL se fundiu com Deus, o Democratas se entrega em mistério, cara. Não, 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 não. Não vai, não, não. Não vai fugir, só que o seu recado na bancada, eles vêm assim. 53 deputados. Deixa eu pegar mais uma lista lá e já colher a assinatura aqui. Não, entendi. Olha quem vai assinar. Ó, tava ali, jovem. O que eu vou ir para tudo? O que eu vou ir para tudo? O que eu vou ir para todo mundo? O que é que eu vou ir para todo mundo? Agora está ligando, tchata. Agora eu sou fã. O que é o que eu vou ir para todo mundo? O que é o que eu vou ir para todo mundo? É o que eu vou ir para todo mundo? Vamos agora Vamos agora Vamos agora O saco é O saco é te dando a batidária Eu gosto do Jardim A gente com pouca nenhuma Meu irmão É claro que eu sou Nunca a gente com pouca nenhuma Cada ano nossa, cara Calma que eu vou resolver Resolvi Peraí Fala igual eu falei Não Peraí Vamos lá pra cá Peraí Peraí Peraí